Tudo bem? Hoje eu vou mostrar em um tutorial uma ferramenta de Screencast chamada Screencastify que possui uma versão gratuita para usuários do navegador Chrome. Então, se você quiser usar essa ferramenta, eu vou mostrar aqui em poucos passos o básico da utilização dela. Inicialmente eu vim na Chrome Web Store, que fica no endereço chrome.google.com e eu vou escrever aqui o nome da ferramenta e pedir que o Chrome localize. Então, aqui já está localizada a ferramenta, Screencastify. No meu navegador ela já está instalada, mas se vocês olharem nas ferramentas relacionadas que tem aqui embaixo, esse botão azul aqui, que tem um símbolo de mais usar no Chrome, ele vai estar presente no seu navegador ao lado do Screencastify. Então, vocês pedem para instalar. Eu vou instalar esse de baixo aqui, embora não seja o Screencastify, porque o procedimento de instalação é o mesmo. Vai aparecer uma caixa pedindo que vocês adicionem a extensão. É só clicar, aguardar que o navegador baixe a extensão e a extensão passe a ser instalada. Ok? Então, vou permitir que use a câmera e o microfone. E ok. Mas o meu interesse é no Screencastify. No momento que o Screencastify ficar instalado, vai aparecer esse símbolo aqui, que lembra um rolo de filme. E então, para poder utilizá-lo, nós vamos clicar nesse botão. Clicando no botão, a extensão vai ser ativada. E ela vai pedir que você insira os parâmetros de utilização da ferramenta. Está um pouquinho demorado aqui, eu vou fazer uma pausa até ela funcionar. Retomando a gravação, então agora o Screencastify apresentou essa janela. Eu tenho a opção de gravar uma aba do meu navegador, específica. Posso gravar algo que está na minha área de trabalho, ou eu posso gravar algo que está na minha webcam. Eu vou optar por gravar o desktop. Essa ferramenta tem duas possibilidades de gravação de áudio. Ele pode gravar o que chega até ele através do microfone, que é a opção mais tradicional. E também permite gravar o que sai na placa de som. Ou seja, se você executar uma música ao fundo, num volume não muito elevado, ele vai gravar também. E ele também permite incorporar o que está aparecendo na webcam. Se você quiser fazer outras configurações, existe aqui essa aba, em que você pode alterar algumas opções do Screencastify. Eu vou abrir aqui apenas a título de demonstração. Então, eu posso escolher que salve meu vídeo no Google Drive, ou que salve localmente. Se eu pedir para salvar localmente, na hora que eu terminar um vídeo, ele vai perguntar se eu já quero subir para o meu canal no YouTube. Então aqui, essa parte dos atalhos de teclado é muito importante. Por quê? Porque se eu quiser gravar sem utilizar o mouse, eu posso gravar, pausar e retomar a gravação, e também finalizar a gravação, através de atalhos de teclado. O Screencastify já vem com algumas pré-configurações. Não, apareceu aqui. Aparece aqui, que é bom a gente saber de antemão, que se nós quisermos ativar a extensão, ou seja, abrir o Screencastify sem usar o teclado, a gente usa Alt, Shift e S. Se nós quisermos pausar a gravação, ou retomar a gravação, Alt, Shift e P. E se nós quisermos começar ou parar de vez a gravação, Alt e Shift e R. Então, o Alt e Shift e P para pausar, e o Alt e Shift e R para terminar. Se nós quisermos, podemos alterar essas opções. E outras opções disponíveis também estão aqui, não vou mostrá-las agora. Voltando, então, ao Screencastify. Eu quero fazer uma gravação. Como é que eu vou fazer para gravar, por exemplo, uma aula que eu preparei no PowerPoint? Então, eu preciso, nesse momento, apenas do microfone, e eu vou pedir para gravar o desktop. Ele abre uma nova janela. Deveria abrir. Está abrindo. Temos que aguardar um pouquinho, porque nem todas as coisas são imediatas. Então, aqui aparecem duas opções. Tela inteira. Normalmente, não é a opção que eu prefiro. Eu prefiro gravar apenas uma região. E aqui aparecem outras janelas. Eu quero gravar essa janela onde está a minha videoaula. O que vai se tornar a minha videoaula. Então, o Screencastify, ele avisa em inglês, que em três segundos a gravação vai começar. E aparece essa janela aqui embaixo, que eu posso ocultar. Normalmente, antes de iniciar a gravação de uma videoaula, Eu oculto todas as janelas que eu não quero que apareçam na gravação. E eu também boto o PowerPoint em modo de tela cheia, modo de apresentação. Ok? Então, a técnica que eu vou abordar para criar uma videoaula é essa. Eu tenho o meu conteúdo aqui. E eu vou simplesmente narrar esse conteúdo e passar os slides manualmente. Então, essa é uma aula sobre balanceamento de equações químicas. Eu sou o Márcio. E essa aula estará disponível no meu blog Diário de um Químico Digital. Narre as suas aulas com uma voz calma, pausada e com uma boa pronúncia das palavras. Você não precisa ler o que está na tela. Pode falar palavras ou textos complementares ao que está aparecendo na tela. Aqui, então, eu mostro o que são os índices, o que são os coeficientes estequiométricos de uma reação química. Eu mostro como nós balanceamos uma reação química. Tudo muito passo a passo. Quando eu estiver satisfeito com o conteúdo da minha aula, eu vou dar a aula por encerrado e vou finalizar a gravação usando as teclas de atalho Alt Shift P. Alt Shift P significa que a gravação da aula no Screencastify está terminada. Vou tirar o PowerPoint do modo de apresentação e voltar para o navegador. Não está dando certo. Está sim. Alt Shift P. Eu vou terminar a minha gravação. Quando eu finalizo a gravação com o Screencastify, eu deixei a opção de reproduzir a aula automaticamente ligada. Eu posso desligar isso nas opções. E agora, para finalizar o tutorial, eu vou mostrar que existe a opção salvar para disco. Então, eu posso salvar o vídeo direto para disco, exportar como GIF animado, ou exportar como MP4. E aí, se eu gravar como MP4, posso gravar em um pendrive e passar para outras pessoas via pendrive. Se eu salvar para disco, ele vai ficar salvo em uma pasta específica e vai poder ser aberto no próprio navegador. A outra opção que existe é compartilhar o conteúdo. Compartilhar significa que eu posso salvá-lo no Google Drive ou no próprio YouTube. Se eu tiver uma conta do YouTube ativa, ele vai direto para o meu canal. Posso também oferecer um link para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então, ele vai subir o vídeo para a nuvem e vai me fornecer um link com o qual eu posso compartilhar com outras pessoas. E também, eu posso editar a privacidade do vídeo, deixá-lo público para que qualquer pessoa encontre. Não listado, ou seja, somente quem possuir o link ou privado, apenas eu vou ter acesso ao link. Então, aqui o link que a pessoa vai poder ver no Google Drive e se eu tivesse colocado no YouTube, apareceria um link do YouTube. Essa é a utilização básica da ferramenta Screencastify e, com isso, nós encerramos esse tutorial. Espero que vocês possam aproveitar as dicas desse vídeo. Para mais informações, visite digicam.org, Diário de um Químico Digital, ou a página no Facebook, facebook.com.br. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.